Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área galera, estamos de volta de onde paramos, estamos tentando invadir aqui o território do Ark, não é do Ark Evolved Survival, desculpa, foi bem ruim a piada, mas estamos tentando invadir aqui a área da galera aqui. Tá, então galera, sem muita enrolação, vamos lá, hein? Eu não sei como é que eu chego lá em cima, eu queria chegar lá em cima onde eles estão. Aqui tem um, tem outro aqui. Não vejo nada, ouvi dizer que pode me ajudar a conseguir o creche dessa. Vamos! Pô, a entrada tá bem ali galera, se liga aí. Continua procurando. Não quero mais ter nenhuma surpresa hoje. Cadê essa puta? Cadê essa puta? Tá né, e é você que eu vou matar. Eu vou matar geral e vou dar uma farmada aqui galera. Perdi tempo pra caralho aqui mesmo. Parece que é uma boa área para um farm. Vamos desligar as câmeras. Eu vou hackear isso aqui. Vou usar o meu multinistro, porque ele é sinistro. Desculpa, não vou falar mais isso não, tá? Vamos lá. Ó, temos uma senha. Temos uma senha. Comerciável. Tá, isso aí é comerciável que eu posso vender, é isso? Cara, falta dois caras lá em cima mano. Como é que eu chego lá em cima galera? Eles estão aqui em cima ó. Hum, nada aqui, câmera. Acha que pode ser a polícia? Ok. Mas fica de olhos abertos, eu garantia. Eu sei que você também ouviu. Ai do meu carro, eu dou a cobertura. Preciso ficar atento. Ah, achei por onde ir, gente. Mais um código de segurança. Mais um código de segurança aí ó. Deixa eu ver se é fácil de hackear. Não, não é. Mas aqui nós temos o multinistro. Porque ele é sinistro. Desculpa galera. Vou falar mais não, tá? Vamos lá. Nada de interessante. Então vamos... Gostei da pistolinha mano. Caralho, esse aqui é foda pra hackear hein. Eu sei que se fosse hackear na mão nós tava fudido mano. Deixa eu fazer um bagulho. Pelo amor de Deus, caralho. Chato pra porra. Tá. Nenhuma câmera funciona. Agora ficou do jeito que eu gosto. Agora ficou do jeito que eu gosto. Vamos matar ele na... Na malemolência então. Pronto. Vamos matá-lo na malemolência. Galera, se eu só conferir um bagulho aqui... Ok. Tá certo. Vamos lá. Tem mais um? Caralho. Tem mais um em cima, cara. Preciso ficar atento. Tem mais um aqui. Tem mais um... Tem mais o que ele tá fazendo. Tem mais um... Tem mais um... Tem mais um... Tem mais um... Morreu Você é irmão daquele outro japonês? Entendi Pensei que aqui abria, que não abre também Esse aqui ta com uma sniper Galera então Ai tem mais um E agora, como é que eu vou lá? Não pula, daqui la eu não consigo Tem mais um cara Caramba esses cara não morre não mano Morreu Eu acho Eu acho que acabou galera Acho que eu matei geral Vamos dar uma farmadinha aqui Como assim cara? Meu inventário ta cheio do que? Ah Cadê o lugar do meu multinistro aqui velho? Eu vou ter que dispensar dois bagulho Isso aqui eu não quero Isso aqui eu não quero Foda-se O multinistro é mais importante Eu vou ter mais alguma coisa aqui Eu vou ter mais alguma coisa aqui Galera aparentemente acho que eu matei a todos ta ligado? Bagulho doido Eu nem precisei de usar elevador Porque eu sou o bichão O que que tem aqui? Eu tenho um código? Não tenho Tenho um código? Não tenho Galera eu vou fazer Avance dentro do ark Eu já to Vou fazer mais uns Multinistro aqui Certo? E já vou usar Eu to curioso com isso aqui mano De repente tem alguma coisa diferenciada Ou não também né? Tem essa Bio célula eu vou usar Uma Vou usar uma Já pego essa aqui Então põe a pistola no lugar aqui de novo Vou hackear esse outro galera Ai Tinha um fuzil aqui de De precisão Bom Eu Eu poderia Eu poderia Chiquem Chiquem está comigo? Por sorte não Qual é o seu progresso? Já passei pelas residências Parece que estou em algum tipo de Área de operações Meu instinto diz que Rucker vai estar acima de tudo isso Em algum lugar alto e defensável Melhor achar um elevador então Vou te atualizar com as coordenadas da extração quando as tiver Câmbio ou desligo Caralho tem cara aqui ainda velho Viu aquilo? É o demônio que chegou na sua vida É o demônio que chegou na sua vida Você viu cara? O cara está morto Vem cá ver gente Vai virar comida de minhoca bravo Vai virar comida de minhoca bravo Fica ligado Fica ligado Cara tem muita coisa a ser explorado aqui velho Essa área é gigante mano Eita desculpa aí foi mal hein Ela é muito grande galera na moral Tem muita coisa para ser explorada Bagulho doido Vamos entrar aqui Galera eu vou dar uma explorada rápida Acho que eu já matei muita gente Mas vocês nem ligam né Vocês querem ver sangue Sangue Tá eu vou fazer o seguinte cara Eu acho que eu vou para O objeto foda-se aqui cara Não tem mais o que fazer não Não tem mais o que fazer não O objetivo está aqui O objetivo está aqui O objetivo está aqui Ó tem inimigo aqui Caralho velho Tem inimigo para caceta malandro E aí É Cara, tem muito ali dentro, gente! Quem explodiu Ruzica deve ser um fanático religioso. Podia ser um computador de segurança, né? Por mim, desabilitar as câmeras. Não, provavelmente não. Mas você não tem a impressão. E outra pessoa está no comando aqui? Eu preciso dormir, cara. Para nós. Vamos precisar de mais cartazes para superar isso. Morreu e morreu. Cara, eu me afastei do objetivo, velho. Coincidente! Porque queriam ter certeza de que teriam para onde ir depois. Menos e é mais. Os dados são realizados. Vamos lá. 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 Engraçado que agora você também está morto, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui Olá Olá tudo bem? Vou matar geral Vou deixar ninguém vivo nessa porra Porque eu sou mal Vamos jogar ele lá Tá contaminado ali em cima Vou dar o mundo mais motivo Para não ficar Eu poderia passar ali, mas como é que eu passo? Tem algum lugar que tem um disjuntor A maleta de arma Ali Achei um Jogou uma coisa para fazer barulho Caramba Caramba Gente Não para de morrer gente aqui Cara Para você não ficar sozinha, fica aqui com a sua amiga Tem algum lugar aqui que dá para mim Eu já mexi nesses computadores né? Ou não Ou não Nós já perdemos Se as pessoas acharem que é árduo Isso Vem aqui ver Vem aqui ver Para você ver Vem aqui ver Olá Desculpa aí Morena O bicho caiu todo da cagada Olha aí Fica aí embaixo da mesa ali ó Aí, danada Caramba Caralho gente, tem muito inimigo mano Deve ter sido Minha imaginação Ou sei lá Vem Só vim Eu vou até usar uma Vai caralho Tem um monte aqui velho Fudeu Caralho Caralho Veio um monte mano Não desmantar você Pesa por perto do lado Usa Não Caralho Não Meu Deus Usa Usa A gente vai vencer com as peças Caralho Ai não morreu não Desgraçado ali Só vem fia Só vem Faça a vontade não Faça a vontade não Filha da puta velho Filha da puta velho Vou deixar a brincadeira Vou deixar a brincadeira mais emocionante Espera aí Há Uma Tá bom Tá bom Não O que é isso? 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 1. Uma galera O que é isso? Sai dai Eu acho que já era Aí temos um código VM451 Vamos pegar tudo aqui Vou pôr a pistola de volta Sinceramente eu gostei mais da pistola Caralho Onde é a porra do objetivo aqui, mano? Ah, legal Já setecei aqui? Não Ó Mais uma senha Deixa eu dar uma granadinha lá Quebrou? Quebrou Porra de, né? Negocinho de E no, no, no Na delicadeza Porra, vamos Uma puta que não foda-se logo Foi ligar o ventilador Quebrou que tava calor Galera, chegamos, hein? Será? Estou desarmado Tenho certeza que vai entender Se eu não acreditar Como o tradicional Último pedido do condenado Por favor Não ataque mais Dos meus homens Na sua saída O único crime cometido Contra você Foi a lealdade deles a mim Não parece surpreso Me ver Não estou Depois dos ataques A estação de trem Eu sabia que era questão De tempo até mandarem alguém Por favor Sente-se Não é uma visita social, Rucker Tô aqui pra te prender Nosso mandato É lutar pelos direitos Dos aprimorados Comunicar a mensagem Oferecer assistência A ARC É uma organização Não violenta Tá legal Essa vai ser fácil Venha comigo Responda as nossas perguntas E você voltará Com o tempo de sobra Pra filmar seu próximo sermão Não sou boa Se me entregar agora Nunca vou voltar Quando me tiverem Vão me fazer desaparecer Mas eu não vou cometer O erro de Solgenits Eu e meu povo Vamos resistir Achei que fosse um pacifista Sou Mais que um líder Hoje eu mantenho uma boa parte Sou um símbolo É por isso que quer me apagar Se o martírio É o único jeito De continuar como símbolo Então até a minha morte Será preferível A evaporação Você disse que não quer mais Dos seus sendo feridos Mas se eu tiver que te levar à força Eu vou Eles vão tentar me impedir Há mais chance De evitar a violência Se vier comigo pacificamente Você tem a minha palavra Que farei de tudo Para que o tratem De maneira justa Como ousa falar comigo De paz e justiça Você atacou pessoas inocentes Pra entrar aqui E me sequestrar Em nome de mestres Que se escondem nas sombras Manipulando Controlando E assassinando Sem a coragem De proclamar As suas convicções Perante o resto do mundo Você está fazendo A mesma coisa Atrás dos seus capanga Você não é diferente deles Rucker Todos vocês dependem De homens armados Você não é diferente deles Rucker Todos vocês dependem De homens armados Enquanto cospem Suas retóricas Por trás da segurança De uma câmera Se quiser provar A força dos seus convicções Enfrente seus inimigos Cara a cara Bom Você parece ser Mais do que o Brutamontes Acomodado Que eu achei que fosse É bom ver Esse tipo de paixão E idealismo Em outros Especialmente Depois de tudo Que passei hoje O que aconteceu hoje? Ensinei os meus A não serem violentos E esperei que o resto Do mundo Seguisse o meu exemplo Tive fé na humanidade E a humanidade Me traiu Então o que? Dois erros Então o que? Dois erros Fazem certo? Acha que explodir Todo mundo Vai ajeitar a humanidade? Esses ataques Não são coisa minha Você está fixado Nessa ideia Porque o resto do mundo Disse que eu sou um monstro Será que não é ele mesmo? Imploro que adia Minha pressão Por um tempo Esses bombardeios Foram um golpe Terrível Para os direitos Dos aprimorados E eu suspeito De uma disputa De poder iminente Na arte Estou certo De que os dois Estão ligados Certamente Você não é cego A ponto de achar Que a sua chegada Aqui Hoje Foi uma coincidência Pode ser até um racha Dentro do Dark mesmo E quiser mostrar A Ark Que é a pessoa certa Para liderá-los Ações falam mais Que palavras Prove que é o homem Que você é de ser Venha comigo Voluntariamente De cabeça erguida Como posso fazer isso Quando você não me deu Motivo para confiar Em você Tudo que fez Foi repetir As mesmas exigências Me permita Colocar isso Em palavras Que você entenda Se me levar daqui Estará me matando Pervertendo a causa E destruindo A coalizão Pelos direitos Dos aprimorados Eu vou ficar Virando o jogo Para cima dele Me permita Devolver o favor Venha comigo Voluntariamente Prove que é um pacifista Ou resiste Prove que está mentindo Você está Pervertendo a causa Você acha que pode Questionar o meu pacifismo Ao atacar pessoas Inocentes Para entrar aqui Não vou desonrar A causa Me rendendo a você Nunca Tem mais uma coisa Antes de me arrastar Daqui Contra a minha vontade Que motivo Eu poderia ter Para cometer As atrocidades Das quais me acusam A cada incidente O vão de medo E ódio Que separa Aprimorados E não aprimorados Aumenta Quem se beneficia Quando inocentes Morrem supostamente Em nome dos direitos Dos aprimorados É uma boa pergunta E uma pergunta Perigosa Se a fizerem Voz alta Por aqui Vamos ter que matar ele Escondido Em plena vista Está o seu terrorista Eu estava tentando Em segredo Descobrir Quem era O responsável Eita porra Ele vai virar um monstrão Gigante Um robozão Eita Morreu Eita porra Eu não fiz nada Os cara Vai entrar ali Eu vou ter que me esconder Aqui Eita Eita Tem um duto de ar Eita porra Aqui Galera Então é o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero poder contar com o seu like favorito E eu vou dar um save aqui E continuar daqui Beleza? É nóis Tamo junto Falou Tchau Tchau